Olá, dinossauros! Querem aprender algo novo? Legal! Vamos ver qual lição a máquina do Dino tem pra gente hoje. Vamos aprender a contar usando conchas do mar. E nós vamos fazer isso na praia. Vamos ver como a gente vai chegar lá. É o nosso amigo Mark, o trem! Eu acho que ele já chegou. Olá, Mark! Subam no trem, dinossauros! É hora de irmos à praia! Obrigado pela carona, Mark! Olha! Um balde! Vamos encontrar algumas conchas do mar? Querem dar uma olhada aqui? Nada ainda. Mas talvez se a gente esperasse um pouquinho... Vamos olhar de novo agora. Uau! Elas não são lindas? Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis conchinhas. Vamos colocá-las no balde. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos dar uma olhada nessas conchas. Notaram algo especial nelas? É isso mesmo! Elas têm duas formas diferentes. Temos uma, duas, três conchas espirais. E uma, duas, três conchas planas. Todas juntas, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis conchinhas. O que vamos fazer com elas? Vocês querem fazer um castelo de areia e decorá-lo com as conchas? Boa ideia! Muito bem, Dino! Vamos decorar agora? Ok! Primeiro as conchas planas. Prontos pra contá-las? Uma, duas, três. Vamos colocar as conchas espirais agora. Uma, duas, três. Muito bem, dinossauros! Vocês construíram um castelo de areia e aprenderam a contar até três. Até mais! Olá, Dino! Oi, Dina! Como vão? Querem aprender algo novo hoje? Que ótimo! Então vocês já sabem o que fazer. É só apertar o botão com a cara do Dino pra ver o que vamos aprender hoje. Olha! É o botão de cores! Vamos ver onde o próximo vai parar. Vamos brincar com chapéus. Só quero saber onde. Eu sei o que isso significa! Nós vamos brincar com chapéus no parque pra conhecermos as cores. Dino, Dina, querem aprender cores com chapéus? Então, primeiro, vamos pegar as nossas cores. Olha! Um chapéu vermelho pro Dino e um chapéu amarelo pra Dina. Vamos pro parque e ver quais cores podemos aprender. Prontos? Estão prontos pra colocar os chapéus do Humpty Dumpty? Uhum! Legal! Vamos começar! Dino, coloca o seu chapéu vermelho no Humpty Dumpty. E demais, Dino! Você colocou o seu chapéu vermelho na cabeça do Humpty Dumpty. Uhum! Agora é a sua vez, Dina. Vamos dar o outro chapéu pro Humpty Dumpty. Muito bem, Dina! O Humpty Dumpty agora também tem um chapéu amarelo pra usar. Legal, pessoal! Vamos de novo? Ok, Dino. Você pega o chapéu azul e, Dina, você pega o chapéu verde. Você quer usar um chapéu também, Dino? Ah, vamos te dar um chapéu assim que a gente terminar de contar os números. Então, vamos colocar os chapéus no Humpty Dumpty. Ok, Dino. Coloca o seu chapéu azul no Humpty Dumpty. Perfeito, Dino! É a sua vez, Dina. Coloca o seu chapéu verde no Humpty Dumpty. Ótimo, Dina! Muito bem, Dino e Dina! Vocês conheceram muitas cores hoje. Conseguem lembrar quais foram? É isso mesmo, Dino! Vocês conheceram as cores vermelho e amarelo. Sim, Dina! E as cores azul e verde. O quê, Dino? Vocês querem os seus chapéus agora? Claro! Curtam seus chapéus, Dino e Dina! Até a próxima! Olá, Dino! Oi, Dina! Querem aprender algo novo hoje? Vamos apertar o botão com a máquina do Dino para ver o que vamos aprender. Onde o mostrador do Dino vai parar, hein? É o botão do alfabeto! E agora? Uma concha! No parque! Vocês vão conhecer o alfabeto em inglês encontrando diferentes objetos no parque. Vamos brincar com um jogo para ajudar vocês a conhecerem mais o alfabeto em inglês. Aqui estão algumas cartas do alfabeto. Cada carta tem uma letra diferente do alfabeto escrita nela. Vamos encontrar diferentes objetos e ver se conseguimos combinar o objeto com a palavra em inglês com a letra que o objeto começa. Quer começar, Dino? Então, tenta encontrar um objeto no parque. O que é isso? Uma concha! Você pode combinar a concha com a letra que começa com... S de Shell em inglês, concha! É isso mesmo! Você vai agora, Dina! Consegue encontrar outro objeto oculto? Você encontrou um guarda-chuva! U de Umbrella em inglês, guarda-chuva! Ótimo! Dino, quer tentar de novo? O que você achou aí? Um vaso! Com qual letra começa a palavra vaso? V de Vase em inglês, vaso! Perfeito! Ainda tem uma carta sobrando! É a carta T! Por que vocês não encontram juntos agora? O que acontece? Vocês não conseguem encontrar o objeto? Eu vou dar uma pista! Vocês estão pertinho do último objeto! É isso aí! É uma árvore! T de Tree em inglês, árvore! Vamos passar pelas letras de novo? S de Shell em inglês, concha! T de Tree, árvore! U de Umbrella, guarda-chuva! V de Vase, vaso! Muito bem, Dino e Dina! Vocês fizeram um ótimo trabalho conhecendo o alfabeto em inglês! Na próxima a gente vai aprender ainda mais! Tchau! Oi, Dino! Oi, Dina! Como vão? Hoje é um dia lindo pra aprender! Querem aprender algo novo hoje? Ótimo! Dino, quer apertar o botão com a sua cara pra ver o que vamos aprender hoje? Eu tô bastante animado! O que o botão do Dino vai nos ensinar hoje? Olha! É o botão de cores! Vamos ver onde o próximo vai parar! Vamos jogar bola! Eu só queria saber onde! Vamos pro estádio do Dino pra jogar futebol e conhecer algumas cores! Demais! Querem jogar futebol, meus amigos? Ótimo! Vamos! Nossa! Que lindo que é o estádio do Dino! É hora de se divertirem e marcarem muitos gols, Dino e Dina! Olha! Os jogadores de futebol têm números em seus uniformes! Um, dois! Chuta no gol amarelo! Amarelo! Bom trabalho, Dino! Dina, é a sua vez! Chuta no gol vermelho! Tem três jogadores com números! Três, quatro, cinco! Vermelho! Vermelho! Legal, Dina! Foi gol! Dino, é hora de marcar no gol azul! Nós podemos ver dois jogadores de futebol com números! Seis, sete... Ah, não! Não se preocupe, Dino! Tenta de novo! Azul! Demais, Dino! Bom trabalho! Dina, é a sua vez! Tenta marcar no gol cor-de-rosa! Tem três jogadores com uniforme rosa! Oito, nove, dez! Rosa! Incrível! Ótimo trabalho, meus amigos! Olhem, Dino e Dina! Que lindo troféu! Parabéns! Nossa, nos divertimos muito hoje! Vamos resumir? Amarelo! Vermelho! Azul! E rosa! Até mais, meus amigos!